Porém este espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje, para ganhar mais membros da igreja, para ganhar melhores membros da igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo, permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros ali no porão onde fazem jogos, isso nunca ajudará a substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo, permitiram que as mulheres se reúnam, contem piadas e coisas assim, e fiquem com um monte de tolice, que não tem nada a ver, isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração, mulheres da maneira que saem e se vestem hoje, é uma vergonha, eu lhe digo, há algo que foi pervertido, e é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, são os demônios que tiram sua roupa, somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar a roupa, esse foi um homem que estava possuído por demônio, e hoje ele vem de forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância, o tempo está mais fresco, e para você sentir-se mais refrescado, se tirar a roupa, homens andando para um lado e para o outro, no jardim e seminus, e mulheres da mesma forma, ora vocês têm entrado numa condição, que não há mais respeito, que se tem por cães uns pelos outros, qual é o problema, não estou tentando ofendê-los, só estou tentando lhes dizer, que é possessão demoníaca, e que vocês estão dando ouvidos a espíritos sedutores, que estão lhes dizendo que isso não tem importância, mas é mentira, um grão de trigo somente produzirá trigo, se você é cristão, você não fará isso, você não pode fazer, você simplesmente não pode fazer, você tem uma fé intelectual, e diz, irmão Brana, creio na Bíblia, sua vida diz que você não crê, amém, Jesus disse, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens, se você é apenas o sal e nada mais, não serve, porém se tiver sabor neles, seja salgado, e o mundo estará sedento, torne-se salgado, eles ficarão sedentos, oh que coisa! Música